Zé da Onça Eu tenho medo que meu vento imorra Zé da Onça Eu não sei como é que eu vou ficar Com ele a vida já não era boa Zé da Onça E agora é que vai piorar Sá chiquinha se ele morrer Não tenha medo de ficar sozinha A despesa do enteiro eu faço Sá chiquinha A senhora é muito cheirosinha Se a senhora quiser se casar Sá que quero, hein? A primeira preferência é minha Agora é que eu fiquei sabendo O que, droguinha? Zé da Onça, mesmo quem tu sou Vim falar isso no meio do povo Zé da Onça Essa conversa era só pra nós dois Ui, 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 tá chegando Mas se é verdade o que tu tá falando Zé da Onça A resposta eu te vou depois Sá chiquinha eu vou esperar Vai esperar o que? Que seu marido bate o cravinote Se tal coisa isto acontecer Sá chiquinha O que é que vai ter? Tá muito certinho que só vou cá de bode Se a senhora quiser qualquer coisa Sá chiquinha É só dizer que dou as suas ordens Zé da Onça Eu vim cá Que, droguinha? Que meu marido tá passando mal Para que esse camoclo no rango Eu tenho medo que meu bem Zim morra, Zé da Onça Eu não sei como é que eu vou ficar Fica comigo, droguinha Com ele a vida já não era boa Zé da Onça E agora é que vai piorar Sá chiquinha Se esse filho da peste morrer Não tenha medo de ficar sozinha Por que, Zé? Na despesa do inteiro eu faço Sá chiquinha Do papê A senhora é muito gostosinha Se a senhora quiser se casar Sá chiquinha O que é que tem, hein, Zé? Hein? Se eu quiser me casar de novo O que é que vai dar na roleta? Fala! Se eu quiser me casar de novo O que é que tem? Hein? Fala! A primeira A primeira o que, Zé? A primeira A primeira o que, Zé? A primeira preferência é minha A primeira o que, Zé? A primeira o que, Zé? Legenda por Sônia Ruberti